Benedito Frota do Nascimento. Professor, cercas elétricas exigem aterramento separado? Qual o motivo? Esse negócio de cerca elétrica é a coisa mais maluca do mundo, né? Porque a gente fica o tempo inteiro brigando pra não dar choque. E a cerca elétrica é feita pra dar choque. Você entendeu? Na realidade, a cerca elétrica, ela é usada... O aterramento da cerca elétrica não é o aterramento pra não dar choque e tudo. A aterramento da cerca elétrica é um dos condutores que vai circular a corrente. Então, ela vai passar por ali, circular pelo condutor. Então, ele é uma aterramento separado por causa disso. Mas ela não é, não tem a mesma função. O nosso aterramento, você tem a carcaça e você liga ela pra não dar choque. Já aquele aterramento, você tem a cerca elétrica, você energizou aqui e aí você termina aterrando lá no fundo. Porque você quer enfiar um choque no caboclo, dá fase pra terra. Então, você tem que enfiar esse fio lá no chão. Então, na realidade, ele vira um... Um condutor mesmo, como se fosse um neutro. Eu não sou muito nem chegado em cerca elétrica. Porque o cara põe, fala assim, a cerca elétrica não pode matar de...